E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cala a boca, é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho, se não tivesse que estar lembrando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Seu cara não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro, seu mano não é rimar, continua, sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fumo. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo era só no jogo, já que é pra agredir, a chuta, ele erra a bola, acertei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Boa noite, batalha da aldeia, boa noite, deixa pra depois, agora é a batalha do que é nóis, pois. Sem mal batitinho, nós toquei inteira, cê vai acordar depois e vai acordar dando pontinha, já tem medo, é assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar, fiquei com a sua carcaça, então não tem problema, pico da luz da púdia, hoje a revolta da viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepio, bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado, cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana, infelizmente o Lucão me leva a casa na cama, porque cê tá rimando dentro da bolinha. E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova bolinha. Ah, a boca mais é sangue frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? E pai, que eu tô tranquilo, calmo, que já te tem, me conta você, como é que tá na UTI? Ah, a boca mais é sangue frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? Olha, seu amor, eu só tô rio, então eu vou ter uma rio, tá na cabeça de um paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender, pega um pouquinho, um por seco da minha essência, pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, irmão, eu vou ter uma provocação, por isso que eu me joguei na rima e no budão. É sério, eu faço rio com a moça, tua cabeça na minha estante é tremo de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato, nós é a zona UERTE, LESTE, NORTE e SUL, tá ligado? Agora você bombou no cu, cê se jogou no mudão, vai fumar o dedo dos raios. Eu não vou pra desenhar, o mouse que você conhece é o do computador. É o BG que é praude, ai, ele acha que é MC, Uber, não te operava, agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui, mas antes de eu ir embora lá fora, Eu tenho um 9 e 9, punchline pra matar esse MC. É, eu não vou embora, mas eu tô ligado que esse é o round. Eu vou embora lá para o seu playground, meu, Uber é de grau, só porque eu tenho o voucher. Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que sua zima aqui é muito feia. O apolo já vem chegando com a zima, nós undergrounds fortíssimo, pelo Yael é o MC que incendeia. Você achou que você é bom, mas você não ganhou na batalha da aldeia. Você tem 9 e 9, pode valer esse buíço, porque eu já tô virado no meia-meia. Eu tô no meia-meia. Só que na verdade você vira o badback, mato com orgulho, depois eu vou para o Guarulhos, Que é a terra do trap, mas 777. Vai, 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 vai. Eu vou acabar com a vida. Vai, 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 vai. Eu vou te deixar eu arremendo, seu talento igual a pirâmide perdida. Cigarra tá grito? Na verdade você nunca vai arrumar nada, se for um crente for no seu lugar, eu acredito. São Paulo vai ter um nacional, São Paulo vai chegar no final. É o que todos os MCs sempre falam, mas todos jogam nesse bote no final, não é um pau. Eu não sei nem o que eu vou encaixar, mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar. Sendo que eu vejo medo no seu olhar. Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvida. Só por isso tem que o dia tá nessa matina, ela sempre muda o clima. Você é gordinho, eu sou gordona, tão bozão de gelatina. Mas favor, não tem que forjar esse papinho, que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira, rima sério comigo que aqui não tem brincadeira. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira, eu vou te expirar. Vira o Nath no seu pedo, vejo o Donato, vou te ensinar. Ô Pátio da Barra Funda, que o mundo é grande e não gira em torno da sua bunda. Que rima linda, você falou que aquilo é brincadeira. Pois contra a devilzinha a sua rima tá a puta. Que puta hipocrisia desse MC. Como não é brincadeira se eu sou elevi nessa montanha russa. Faz favor, não é que essa brincadeirinha. Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha. Que rima linda, o Flávio fez instrumental. Achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual. Eu sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar. Fazer uma igual, eu sou potente. Olha o meu físico, olha o que eu faço, mas de prazer diferente. Já bom, mas tudo o que cê fala é do seu físico. Eu não consegui ver você no seu elmírico. Ô amigona, desde aqui você sai morto. Entendi que nada já entorno do seu corpo. É verdade. Ele mandou a mesma rima. Oh, 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 oh. 3, 2, 1. Ele mandou a mesma rima. E é da fim, teve grito. Que puta hipocrisia. Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita. Na próxima deve eu dei. Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão. Aí cê fala da puta ao round game, cê negão. Tomo uma cota, eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem e sou muito mais gostosa Pra roubar o lugar você tem que ser bonita, você tem que gostar, tá imposto, mantida Divide, despreza, prepara comida, você quer competir e sem chance, querida Então você fala, você quer grande,şallah e você analina muito mala Botou, 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 botou Nelhada foi indonada. A 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 Sim, o que lá, não tem jeito, vem com mais sonho família, barulho, Prazer mais de 10 de um dia Baruça, pra quem achou que foi prédio, família Terminou, começa prédio de 3 Perdão, 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 perdão 3, 2, 1 1 a 0, prédio, recomeço e seguiu 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 Mas eu trabalho no começo de um terraço Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou um papo reto na veia E hip-hop, esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então se prepara que você vai tomar uma surra Sem você rima no assunto que você quiser Pois toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte, por isso eu tô montando O meu enredo, revolucionário que nunca Fiz um luque, sua literatura branca Me ensinando a ser preto Você acha que eu ouviu assim Tudo bem, eu moro aqui Eu tô no topo, eu não sou pleno Você lembra quando você falou no poliseu Me desculpa pra vida, eu tô montando as vezes O juiz de meu aula é você, o outro professor Você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começo a perder aí quem é mais preto importa É isso que eu não pense Você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado Eu tô ligado, não adianta Você tem militância, você não é saco Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente? Eu vou te explicar uma parada Quando hoje eu vou te carregar as indentas Eu sou militante pra caralho Mas não é militante Se tu inteira, minha militância Não se livrista a minha presença Eu fudido, é um arrofato Cadê tua ponte? Porque você me encala Eu só ficho medo Quando é tempo de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí Metendo o louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco Tá ligado, eu tô te atropelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá lança, você só tem militância Quando é, não te convém E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente Meu amigo, eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu curso de artilharia Você tá querendo me aceitar com a flecha Parar com essa ideia Porque você é criança e você tudo isso Mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais Mas tudo isso eu já vi da sua parte Negão, pega a visão Se a gente quer falar Mas não vai pegar meu Eu arco, pulo, pulo da curva Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se essa vida injusta Mas conseguindo Eu não paro Quero que se foda a curva na luta Eu tô mandando Disparo E amassando Para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão E você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal Mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Ela não faz, ela se é uma errada Um, misturei essa pecada Ah, filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dá a dor do seu vício Tipo 99, não é minha mãe É muito longe, isso é bonifade Acho que você é só um pobado Tem um Rick e more Pode ser mais tarde Hoje é mole Hoje é volante Tá ligado, mano? Eu não sou luma Você tem mais razão Eu nunca vou Você é cachombado Cachombado Oh, falou de Rick e more Mano, eu passo essa levada E o nível seja sua Truta Você não alguma nada Porque você não faz levada Velho, igual o Supla É tipo Rick e more Eu te mato e falo Abadama da matuba Oh, 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 oh Mano, oh, oh, oh Ei, oh Você é assim, calma Prefiro esse disco Tudo que eu faço Saiu de um prato Se é perto ruim Saiu de um emite que é fresco Então não pega Você tá ligado, mano Que eu vou no caminho Eu falei que nós era Os vingadores Você se fudeu O Torta Gordinho Oh, 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 oh Caralho, ó Merda, puta Merda, puta Tudo bem Eu não já posso Como eu te mario Tick urro Você vai mandar eu tomar R$1 Eu vou te dar uma viagem Pra aquilo que eu gosto Oh, 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 oh Ah Oh, oh, oh Tranquilo em cantezinho, por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no correla, gente, eu não sou passiva, Zezinhozinha te come também Ei, a loucura ali o tempo inteiro e eu sou alunarinho Tudo bem, insistiu, insistiu, fica de quatro por te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho que eu não nunca vi Tami Rao do mundo, cante bem, nunca vi